Já pensou você fazendo um vocal assim? Vamos dançar, maranata Graças e paz, povo de Deus! Eu sou o Bruno Ribeiro E eu sou a Diana Ribeiro Hoje a gente vai atender o pedido de uma princesinha chamada Isabela Ouça só o que ela falou Vamos a escolher a música essa Eu já coloquei as minhas S bancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Paranata Que gracinha, né gente? Pode morar aqui na versão original do Belrubia Nossa, a gente demorou pra gravar essa, hein? E hoje a gente quer dar uma dica bem legal pra você Galera, a gente conhece um rapaz chamado Felipe Suel Esse cara é fera Você que tem vontade de aprender a tocar contrabaixo É com esse cara aí, ó A gente super indica ele, viu? Inclusive ele gravou essa música aqui Acho que foi o último vídeo do canal dele Pode morar aqui Galera, segue ele mesmo aqui, tá bom? O link tá bem aqui na descrição Então, sem mais enrolação Bora pro vídeo! Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar, Maranata Em fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Antes de ensinar voz por voz Por favor, nos ajude, se inscreva no canal Deixe o seu like e o seu comentário Que é muito importante, nem que seja um amém, glória a Deus O que vale é você comentar E não se esqueça de ativar o sininho Primeiro, vamos ensinar o tenor Acompanhado de um soprano Foi tapando, hein? Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Agora o contrato Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Dessa vez, o mesmo soprano Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui A gente está muito feliz com a participação de vocês no canal Já somos mais de mil inscritos Se você gostou do vídeo Deixe o seu like e também o seu comentário Que tal você maratonar nesse canal? Tem muita coisa boa aqui pra você aprender Indique o vocal gosto para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo Ah, e siga a gente também no Instagram O link está aqui na descrição Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido com o vídeo de hoje Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau Galera, segue mesmo ele lá Viu? A descrição está bem aqui No link No link Tu inverteu, foi tu A descrição está no link O link está no link No link No link Bora Galera, segue mesmo ele lá Viu? De novo Galera, segue mesmo ele lá A descrição está no link Viu? Já Não vai lá Não vai lá Viu? 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 Obrigado.